Essa é a parte 3 das propagandas mais escabrosas já feitas. Não! Propagandas essas com atuações péssimas nível FIUC de atuação. Eu tenho 15 anos e já vou ser técnica em automação com CREA. Ah, eu tenho 25 anos e já tenho depressão, ansiedade e uns problemas renais. Eu também. Efeitos especiais de chapulim e animações em 3D para lá de macabras. Ah, que isso, mano. O cara não meteu um 3D nisso aqui, não, pô. Que, pô, é? Esse aqui parece um ovário. É ovário, galera? Aquilo que fica entre o meio do útero e a pandéia? Vamos começar de uma vez. Esses são as piores propagandas da TV parte 3. Vamos lá. Ai, caralho. Vamos começar com esse comercial que tem efeitos especiais tão ruins quanto dos filmes atuais da Marvel. A Narcisa Chauvais é agora imbatível. Puta que pariu. Efeitos especiais, explosão. Acho que era 15 reais. Agora 599. Lindas cortinas para box. Era 25, agora 999. Tá, pô. Densol de casal por 499. Mano, a gente tem que contratar esse cara para a Elements. Ó, para a Elements. Eu li o Elements ali no chat. A gente tem que contratar... Por que que alguém falou GG, Elements, do nada? Mano, a gente tem que contratar esse cara para a Marvel, porra. Entendeu? Lindos densos de casal com elástico. Quase um 99. Toalhas de banho super feucudas na concorrência 1299 na Narcisa. Ó, o cara é bravo, mano. A musiquinha do super-homem, né? Bagulho louco. Imbatível 699. A Narcisa Chauvais é imbatível. Pois é. Mas essa propaganda fez tanto sucesso lá nos fundilhos do Rio Grande do Norte que o dono da loja virou uma celebridade. E desde então ele vive fantasiado de Superman falsificado do camelô. Vestido com essa... Que coisa é, cara? Que isso aí, pô. Esse dia minha namorada... Muda de assunto não, pio. Vazou. Vazer o quê, mano? O quê? O que que eu falei, galera? Que porra é essa? Ó, tô achando que o Pio... Tava falando com o Luqueta antes de fazer live. Vazou, Pio. Não, pera. Beleza. CJ Jesse. Quê? Dá uma furadinha. Leitinho na sua boca. Ô, já bane. Já bane aí o... O... O Gabi PG. Pera aí. Que seu... Sua bingola é pequena. Você tá maluco, mano? Pingolão... Sinistro, mano. Doidinho pra ter um OnlyFans. Pra poder mostrar a única coisa boa que tem em mim. E não posso porque eu fico escondido. Aí é foda. Ah, deixa as lives não começar a dar certo não, pra você ver se eu não faço um OnlyFans. Ah, não pode falar isso. Meu Deus do céu. Se eu for banido, você já sabe. Tá, vambora. Pera aí. Ó, Pio. Reage a Jesse reagindo a você assistindo o Sr. Carlinhos. Depois nós vamos dar uma olhada lá. Gente, para de escrever em Caps Look que o bot que tá banindo vocês, mano. Agora eu percebi. Não foi ninguém que baniou. É um bot que tá banindo. A roupa tão apertada que divide os bagos dele no meio, fazendo ele parecer que tem um pererecão. Agora eu não consigo tirar o olhar, mas dá uma xereca dele. E vestido dessa forma, ele participa de centenas de propagandas assim, totalmente enlouquecido. A gente baixa mais ainda! E em todos os comerciais, ele fica quebrando os produtos da própria loja numa ilusão de que ele está derrubando os preços. Começou a liquidação doideira de final de ano. A ordem é acabar com tudo! Não é pra só... Ah, porra! 5,99 reais! Que desgraça! A parte da cristal. 10,15,99 reais! Não, não faço não, véi. Ah, coé, cara. Os efeitos especiais estavam melhores. Bom, rapaziada, aqui claramente a gente tem um... Um moleque que a mãe não deixou jogar Free Fire, ele arrumou um hobby de quebrar as coisas por aí e ainda ganhar dinheiro, né, mano? Então... É assim que você vai ficar, ó. Se você continuar assistindo o Muka LOL aí, que um tempo, né, óbvio, que... Assistir ele, você vai começar a comer uma terra e aí quando você arrumar um job, esse aqui vai ser o job, mano. Entendeu? Então, se você parar de assistir o Muka LOL aí, porque o bagulho vai ficar feio, mano, pro seu lado quando você crescer, mano. Olha como é que você vai ficar aí, ó. Mata vírus e bactérias. Só 49,99. Lindas fruteiras italianas. 39,99. Linha de porcelanas portuguesas. 29,99. 19,99. E 9,99. Narciso em Chobai, na rua do Hospício. Na rua do Hospício. Ah, bom. Achei que isso aqui era um comercial normal. Isso aqui é pra... Ah, agora tem... Igualzinho, velho. E sujeito mais louco. Bem apropriado o endereço da loja. Na rua do Hospício do Centro, vem! Não! Mas pelo menos é uma propaganda bem animada. Aham. Ao contrário dessa aqui. Fábão, faz uma porção de batata. Pode deixar. Pode deixar. Fábão, faz um duplo. É pra já. Fábão, faz um especial pra mim. Deixa comigo. Fábão, faz um dogão aí pra mim. Fábão, curte a minha foto. Eita! Não tá, né? Fábão Lanches. Para todas as fomes. Nossa. Ai, é foda, mano. Ah, esse efeito especial aqui me pegou um pouquinho, né, mano? Eles duplicaram, fizeram... Contrataram um ator que fosse parecido com ele. O bagulho ficou bom, mano. Ficou diferente aqui. Fábão Lanches, o nome da fera. Venha comer o fabão. Animação de velório. Vontade zero de ir comer o lanche desse tetudo. Eita! Que isso, mano. Chamando os outros de tetudo aí, mano. Para de chamar os outros de teta de fuzil, porra. Tá maluco? Que isso, mano. Chamando de teta de parafal é foda, mano. Teta de espingarda. Teta de gada-chuva. É, pica, mano. Ficava ofendendo as pessoas aí, não, porra. É magia. Teta. Já essa propaganda que teve uma boa produção. Apesar que esse cara parece um mendigão que cataram na rua. Vai, mata papai. Troço ruim, o gás acabou. Uai, sou. Nós resolve. Sede, gás, sede, gás, sede. A sua exo... Ah. Desanima, mano, porque... Ordeano. Nossa senhora! Faça três desejos e eu realizarei. Um gás rapidinho, uma comida quentinha e uma mulher certifeita. Desejo realizado. Só liguei no Mineiro Gás. O seu desejo é uma ordem. 92-3-3-0-6-5-5. Agora já sei. 9-2-3-3-0-6-5-5. Atuações péssimas como sempre. Nossa senhora! E olha a cara de brisadão desse gênio. Tenho certeza que tinha outro tipo de gás nesse bujão. Fora que o burrão do gênio Cracudo ainda errou o número botando um 5 a mais. Cara, sabe o que me deixa mais chateado? É saber que tinha um gênio dentro do gás, mano. Pô, se um dia eu fosse sair na rua procurando um gênio, eu não vou sair esfregando tudo, tá ligado? E detalhe, é um gênio mineiro ainda, pra começar. Uai, se você aceita três pedidos, se você aceita, eu já falo agora. Ah, eu vou querer um queijo. Até parece que eu sou mineiro e não falo assim, mas enfim. É... Uai, tem um trem errado aí. Ó, é foda. Soy oi, foi oi, foi oi. Agora vejam só esse comercial super amador. Que tem como estrela esse velho manco. Tá cansado de ficar no prego e ser zoado pela galera? Então não perca tempo e aproveite a promoção do Cicobi Acre. Confira nossas taxas de administração. Imóveis, 4%. Moto, 9%. Estão enchendo o Severino de dívidas. E de automóvel, 6%. Para você sair naquele... Ah, bom, coisa boa. Ah. Cicarrão. Tente me resistir, meus garotas. Cara, esse cara é a cara de um meme. Que o cara faz assim, ó. Nice. Arrega quem? Arrega o Barros? Caralho, isso aí daria um belo nome de um filme pornô, mano. Arrega o bar. Sul. Que nada a ver. E ainda zoaram com o cabeçudo. Tente me resistir, meus garotas. E, mano, eu achei ele meio parecido com o Messi também. Não sei se vocês também sentiram essa vibe. Mas ele é a cara do Messi, mano. E o nome da rua é Reigo. Na rua Reigo Barros. Que apropriado. Cruzeiro do Sul. Agora essa propaganda toscona. A seguir eu já tinha mostrado um trechinho dela na parte 1. Mas aqui tá ele completo porque eu não quero pegar catarata sozinho vendo isso. Venha pra Dog Mania que o peixinho é pequenininho. Caralho, efeitos especiais. Muita adrenalina, muita efeito. Que que é isso? Pastel assado, pastel folhado, 4,50. Nossa. Cafezinho, pretinho, bem quentio. Dois pila. É. Ai, 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 ai. Venha com a chapa da teite. Pode levar, tá barato. Bom, aqui a gente tem uma experiência de como seria o homem... O homem mineiro, ó. O homem formiga se ele fosse brasileiro, né? Aí, como é que seria? Aí, ó. Saí fazendo propaganda pra televisão, aí. aí, falando que o preço tá baixo, a concorrência diminuiu, e por aí vai, pô. Dos mesmos criadores do Homem Formiga, Homem Manteiga, vem aí, o Homem Mineiro. Ah, não. Hambúrguer sete pila, baguete de frango, ai, caralho. Toma baguete. Toma a mania, precinho, pequenininho, todo dia. Que vergonha alheia. Como alguém produz um negócio assim e acha que ficou legal. Ô, Ledzuki, valeu pelo sub, hein, mano. O Kaze também valeu pelo sub também, mano. A regra é clara, deixou o sub na minha live e eu nunca vou pegar sua avó, mano. É um compromisso que eu tenho com você. Fora que se eu visse um troço desse andando numa prateleira, eu iria dar um berro. Ah, eu iria dar um berro. Eu ia guardar ele num pote, fazer vários bagulhos esquisitos. Que porra é essa? Mata, papai, mata. Ai! Agora vocês lembram também daquela bizarrice 3D da propaganda do leite e do barriguinha mole. Eu sou o barriguinha... Não, mano, pelo amor de Deus, velho. Eu só queria saber quem foi o cara que fez esse 3D aqui, mano. Ô, sério, ó. Tem que pegar esse cara, mano. E... Sei lá, mano, botar ele num... Não é foda, mano. Vinha mole. Pois o 3D desse comercial é o que consegue ser pior. Aonde os bonecos andam tudo aberto como se tivessem com bosta na calça. Mãe, compra esse preto aí pra nós, pai. É, Rai, compra, pai. Ó, te vando de relé que não vem tão tendo dinheiro pra comprar os pretos. Você custa toda a cara. Ô, senhora. Ô, senhora. Esse videogame que tanto querem. Caralho, mano. Parece o Playstation 1 isso aqui, mano. Vou fazer uma pequena compra no Maranhão Calçados que vocês estarão concorrendo a esse videogame. Sem falar que os preços e as formas de pagamento são as melhores do Maranhão. Entre, compra e confirme. É, o que que ela falou? Maranhão Calçados. Passo a passo pra você. Jesus amado. Mas pior ainda que isso e pior que esse maluco sem pescoço e com alguma espécie de paralisia é esse comercial de leite. Aonde essas crianças medonhas ficam correndo por esse campo. Toda criança toma leite 101. Leite 101. Leite 101. Gostoso e nutritivo. Leite 101. Saboroso e natural. Leite 101. O leite da galera. Leite 101. Pedidos 8532759999. Leite 101. Eu tomo leite 101. Não sei nem o que falar. Um bando de criança feia igual o diabo correndo. Dançando em volta de uma caixa como se fosse uma fogueira de macumba de bruxa. Leite 101. Leite 101. E bebendo esse leite que sai de dentro de um zero que lembra mais um olhote de uma bunda. Ah, mano, aí é foda, mano. Que bom que eu não sou esse cara mesmo. Leite da galera. Não sei nem como deixar isso mais zoado. Leite 101. Leite sempre. Testosa e neutro. Leite sempre. Delicioso. Leite sempre. Os final leite. Leite sempre. Pedidos. Leite sempre. O miserável é um gênio. E pra finalizar. A propaganda é seguida de um festival que ocorre lá em Portugal. É um bata no churrascão onde os Manoel e Joaquim se juntam para comer cordeiros e ovelhas. Caralho, eles se juntam pra comer ovelha, mano. Mano, eu fazia isso com meus amigos direto, mano. Mas nós tínhamos uma cabrita, né? Aí nós juntávamos, mano. Uma resenha massa, mano. Cacete. Que bom saber que os caras fizeram até um festival disso, velho. Pô, mano. Os caras evoluíram. Na minha época era diferente. A gente reunia lá umas quatro, cinco cabeças e a gente comeu uma ovelha, mano. Era massa, velho. Que isso? Hoje em dia vira um festival, velho. Mas o problema... Come, papai, come. Essa ovelha é de pipoca? O problema é que esses bichos têm uns nomes diferentes por lá. Ah. Ficando essa propaganda estranhíssima. Nos dias 29, 30 e 31 de março o Alto Minho volta a estar em festa. Vem aí a terceira edição da Feira da Foda em Pias, mas... Feira da Foda. Aí é... Aí é... É realmente... A Feira da Foda... Come o papai, come. Ah! Bora, rapaziada. Geral aí no chat marcar um encontro. Todo mundo... É... Vamos se encontrar na porta da Foda? Bora. Aí é Foda. Quem quiser digita 3 e manda um pix aí. Não, manda um pix não, né? Manda um sub aí. Vem a descobri-las. O cordeiro à moda de monção, mais conhecido por Foda, já conquistou os paladares do mundo. Esta foda deu origem ao prato, à confraria, à feira e a um hino da autoria dos Sons do Minho. Vamos a Foda. Vamos, bora, pô. O evento cresceu e o espaço também. As velhas felisonas na festa da foda. Come o papai. Não tem motivos para faltar à feira mais saborosa de Portugal. Com Sons do Minho a festa vai começar. O primeiro dia é... Mano, isso aqui é em Portugal. Sério? Fantástico. Eu achei que era gaúcho, véi. O mundo é ótimo e o terceiro é... É fudido. Com Sons do Minho a festa vai começar. Próxima paragem, Feira da Foda em Pias de Monção. Olha a cara da ovelha aqui, mano. Aí é pica. Que festa fuderosa. Mas aqui no Brasil também temos uma festa da foda. Isso se chama Carnaval. Bom, se gostaram deem aquele like padrão e comentem qualquer coisa. Eu leio todos os comentários. E obrigado aos membros e os inscritos do canal. Graças a você... Eu vou escrever aqui, ó. Cara, não para.